E hoje eu tô de volta aqui na Lampadário. Eu já tava morrendo de saudade, eu tenho certeza que vocês também estavam morrendo de saudade de ver esses luzes, essas luminárias belíssimas. E aí hoje eu já vou começar aqui nesse cantinho. Olha só que lindo, gente, que ficou essa composição. Olha esse lustre em cristal, ele já remete a um estilo antigo. E aí, uma outra novidade aqui deles é que eles estão trabalhando agora com peças em madeira de demolição. Olha como essa composição ficou bonita. Já imaginou uma composição dessa na sua casa? E olha, quero te mostrar a variedade, porque você sabe o que você encontra aqui. Tem lustres de acrílico recortado a laser, tem tecido, tem em cristal. Então assim, tem uma variedade legal e aí você pode valorizar cada cantinho da sua casa. Você sabe que iluminação é assim, faz uma diferença enorme, com certeza, né? Dá só uma olhada nesses outros modelos aqui. Olha que fantásticos, todos esses novidades aqui no Lampadário. E a loja tá linda. Cada dia que a gente vem aqui te mostrar, ela tá mais bonita, porque eles recebem novidade praticamente toda semana. Então assim, é uma variedade muito grande, qualidade, beleza em todas as peças. E aí o que você faz? Vem conferir, vem conhecer e vem se surpreender com o que eles têm aqui pra mostrar. E aí aqui eles têm uma equipe muito bacana que vai te dar sugestão, vai te ajudar a escolher qual é o melhor estilo pro cantinho da sua casa, pra sua sala. Vou passar o endereço aqui da loja, na Leitão da Silva. Tá bem, aqui tá em frente ao estacionamento aqui da Composê. Não tem erro, gente. O telefone 3026-3332. Vou repetir o número. 3026-3332. Vem conhecer o Lampadário.